Bom início de semana a todos os amigos do canal. Vamos relembrar novamente a vida de Elvis Presley. Hoje o tema do programa é a visão de Elvis sobre sua ex-esposa, sobre Priscila Bollier. Eu vou começar o programa introduzindo como Elvis e Priscila se conheceram. Então Priscila foi levada por um amigo de Elvis até a casa onde Elvis alugou quando ele estava estacionado na Alemanha, quando ele estava servindo o exército. Então eu inicio com o texto do livro Elvis e Eu. Diz Priscila. A sala simples, quase insípida, estava cheia de pessoas, mas avistei Elvis no mesmo instante. Era mais bonito do que parecia nos filmes mais jovem e com uma aparência mais vulnerável. Os cabelos bem curtos de soldado, estava a paisana com uma suéter vermelha e calça castanha amarelada. Sentado com a perna por cima do braço de uma poltrona grande, com um charuto pendendo dos lábios. Quando Curri me levou em sua direção, Elvis levantou-se e sorriu. Então aqui eu estou abordando o encontro de Elvis e Priscila, mas o programa é sobre a visão de Elvis sobre Priscila. Então eu introduzi com esse pequeno texto do livro Elvis e Eu. E agora eu vou ao texto de Albert Goldman, do biógrafo de Elvis Albert Goldman. Onde ele fala um pouquinho mais e ao final do texto vamos saber o que realmente Elvis pensava sobre sua ex-esposa. Vamos ao texto. Em outubro ou novembro de 1966, Elvis recebeu um telefonema muito angustiante do Major Bollier. Era um lembrete, em termos inequívocos, da promessa de Elvis de se casar com Priscila. Os Bolliers, o Major disse a Elvis, tinham a sua palavra. Eles foram muito pacientes. Eles entendiam os problemas que o casamento poderia representar para a sua carreira. No entanto, mais de quatro anos tinham decorrido, desde que Priscila chegou a Graceland. E ainda, nenhuma data fora agendada para o casamento. Tanto quanto os Bolliers estavam preocupados, não poderia haver mais desculpas ou atrasos. Como Elvis se sentia em relação a Priscila após todos estes anos juntos? Provavelmente, ele sentia a mesma coisa que sentiu após o seu divórcio. Quando ele confidenciou sua visão do fim da relação a Linda Thompson. Então, Linda Thompson era a mulher que estava com Elvis, que ficou com Elvis, depois que Priscila deixou Elvis. Então, aqui é o que ele confidenciou a Linda Thompson. Não se pode ensinar uma pessoa a ser carinhosa. Por natureza, ela é uma pessoa fria, ela é reservada, ela é muito disciplinada. Ela foi criada em um ambiente militar. Muito disciplinado, muito frio. Então, eu tentei ensiná-la a ser quente, divertida, amorosa, afetuosa. Ela tentou fazê-lo, mas você realmente não pode ensinar alguém a ser o que não é. Então, esta era a visão de Elvis sobre Priscila. Analisando este texto e sobre este texto, chegamos à conclusão que Elvis deve ter ficado muito mais chateado com o término de seu casamento por ter sido trocado por outro homem, já que ele estava se queixando que Priscila era muito fria, muito disciplinada e que por mais que ele tentasse transformá-la em uma pessoa divertida, ela realmente não conseguia. Pessoal, este foi o texto de hoje, Albert Goldman e o livro Elvis e eu de Priscila. Eu volto ainda esta semana trazendo mais sobre o nosso rei, Elvis Presley. Elvis Forever Eu não sei se que ele estava se queimando. Obrigado.